E você que está acompanhando a nossa transmissão no SBT, na Expo, viu? Não perca tempo. Atenção! Promoção pra você é na Lojas Umuarama. E a Lojas Umuarama, olha só que bacana. Você comprando à vista, 10% de desconto. Você comprando no cartão, em até 3x 10%, em 5x no cartão, 5% de desconto. Você não pode perder a oportunidade única. E além do preço promocional de você pagar à vista com 10% de desconto, você não pode perder, olha só que bacana. Calça masculina de R$ 33,00 por R$ 29,90. Olha só cada modelo bacana que você encontra. Calça boa por apenas R$ 29,90. Você que está ligadinho, não pode perder tempo. Tem que vir na Lojas Umuarama nesse mês de julho de promoção. E olha só que bacana. Calça masculina ou feminina. Você vai encontrar na promoção. Tem aqui outros modelos que você vai encontrar. Olha, de R$ 49,90 por R$ 39,90. São vários modelos por apenas R$ 39,90. É preço imperdível. Lembrando que à vista é com 10% de desconto. Olha só que bacana também. Apenas R$ 59,90. Você que está ligadinho na nossa transmissão, não pode perder tempo. Olha só. A Lojas Umuarama é muito grande. Está mais ampla. Cheia de novidades para você. E você sempre tem preço promocional. Olha só que bacana. Bermuda masculina. Gente, olha só o preço dessa bermuda. Apenas R$ 39,90. Você que está ligadinho em casa, olha só. Olha a qualidade do jeans que você tem. Um design diferenciado. Você não quer só virar aqui. Está normal. Olha só que bacana. Por apenas R$ 39,90. Aí você mulher que está assistindo o programa e fala assim. Mas a Lojas Umuarama não pensou em nós mulheres não? Pensou sim. Dá uma olhadinha para você. São vários modelos de calça. As calças femininas. Também você vai encontrar calça feminina. Por apenas R$ 39,90. E você que gosta da marca Sawari, dá uma olhadinha aqui. O que você vai encontrar? Tem shorts, saias que você vai encontrar no preço especial da Sawari. Bermudas e saias de R$ 66,55 por apenas R$ 59,90. Olha só que modelo de shorts estiloso. Você quer comprar isso daqui para a Expovil? Ainda dá tempo de você aproveitar. É promoção imperdível nesse mês de julho. Mês da Expovil. E atenção, olha só as mulheres que estão acompanhando a nossa transmissão. Ó, tem bastante calçado. Vários calçados, modelos e promoção imperdível. E para você que ainda dá tempo de aproveitar. Você quer comprar a sua bota. A Lojas Umuarama. Gente, você viu que nós estamos andando pela loja? Você viu que uma loja está mais ampla? Mais moderna, mais bem distribuída. São vários produtos que você encontra. E para a gente finalizar, atenção aí, a mulherada. Olha só cada modelo de bota. As mulheres que estão acompanhando. Dá uma olhadinha, ó. Olha só que estilo para você. Não perca tempo. Gente, Lojas Umuarama tem preço especial, tem condição de pagamento. 10% à vista. Não tem como você não fazer negócio. Venha já conhecer a Lojas Umuarama aqui na Avenida Major Amarante, bem no centro da cidade de Vilhena. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.